Salve, salve, é o Marcelinho novamente e é dessa forma, hein, ó, 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 ó Estourei a boa de novo, eu saquei a macã Ao invés de uma, são duas tirando o sutiã Dentro da Porsche é o menor periferia Tô contando tantas notas que lancei uma balancinha Agora é só quilo de galho e toneladas de cem De foguete na quebrada, confesso que eu tô zen E traz mais um container com várias notas de cem Pros menor pisar, ah, ah, ó Tipo shake no harem, pegando várias neném Desmereceu nas antigas, agora liga querendo colar Traz mais um container com várias notas de cem Pros menor pisar, ah, ah, ó Tipo shake no harem, pegando várias neném Desmereceu nas antigas, agora liga querendo colar Então se liga então, na improvisação É o Marcelinho na voz e o Mota na gravações É desse jeito, hein? Ó, 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 ó Placa do Terada, anagaro pra gata Enrola o cabo da XR e senti da baixada Então deixa vir os malote de cem Nós batalhou bastante pra ter o que nós tem Meus vizinhos tão falando que eu virei um assaltante Só porque dei uma B pra minha coroa lá na praia grande Meu saldo não para, minha conta engorda doidada Já era, tamo rico, ó, firma milionária Já era, tamo rico, ó, firma milionária Deus abençoou e o nosso dom revelou Mostrei que a favela venceu e o pobre deu valor Deus abençoou e o nosso dom revelou Mostrei que a favela venceu e o pobre tem valor E é dessa forma, tamo junto Tem